Eita pinga, olha aqui galera, eu falei pra vocês que a noite eu tenho uns negócios estranhos Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente veio numa casa aqui bem sinistra mesmo, abandonada, conhecida como a casa dos morcegos Essa casa tinha uns sapatinhos de criança, essa casa ela é estranha, sabe? A gente não sabe o que aconteceu aqui, mas o pessoal fala que a noite eu escuto um choro, algumas coisas macabras, sabe? Não sei se é quase... que já morou criança, né? Quase sapatinhos dessas coisas E vou mostrar pra vocês aqui, quem sabe a gente vem pro dia a noite gravar aqui também Ficou com um pouco de receio, mas dá pra vir Ficou com o pessoal aqui de Bauru aqui, Urbex Bauru, escreva no canal dos caras, os caras da firmeza Canal do meu pai também, tô até sem fogo ali que a gente vem andando, galera Bora começar esse videão aí Aí galera, casa abandonada E uma casa grande, grande mesmo Um poço aqui, ó O poço tá fechado, não vou nem chegar ali perto, né? Que é perigoso Ó o pé de abuticaba ali Dois Faz muitos anos que isso aqui tá abandonado, ó Aqui eu não sei se devia ser algum quartinho Desse lado aqui, que é bem grande Aqui parece ser uma cozinha, alguma coisa Aí olha o forro aqui, ó O forro tá caindo Galera, comenta aí abaixo O que que é essa cadeira aqui, ó Que ninguém sabe o que é essa cadeira Olha isso Isso é um pinico, o que que é isso? Quem souber aí, comenta aí abaixo Que a gente tá na dúvida Aí galera, o forro aqui também já tá caindo Não, mas pelo jeito é na casa chique, ó Pra ter forro tá na varanda, né pai? Tem que ser um casarão, né? Olha o tamanho dessa janela, galera Nossa, o que que é isso aí foi? Caraca, galera, olha aqui Jabuticaba Valeu, Rolinho Doce, igual o mel Aí galera, vamos entrar aqui na casa agora Eu coloquei máscara Porque pelo jeito tem bastante morcego E é perigoso, né? As fezes do morcego Tem bastante doença, essas coisas Essas poeiras aí Eu vou Ui, ui, ui Eu vou virar a câmera pra vocês verem Olha galera, o morcegão voando Você tá vendo, ó? Casa do Batman Sai pra lá, morcego Olha o forro aqui também já tá caindo Olha o chão de taco Coisa linda, mas já tá bem Velho já Deus do céu Aqui a noite deve ser Muito macabra Aqui pelo jeito de ver se é um quarto Ô morcego, ô morcego de novo Saiu daqui, morcego Mano do céu O morcego que veio no porão, pai Você viu? Ah, tô de máscara Olha galera, um baú Olha o tamanho dessa janela Uns três metros, pai É, uns três metros Galera, olha esse baú aqui, ó Meu senhor amado Olha aqui Sapatinho de criança Uma estátua aqui Que eu não sei o que que é isso Parece um monjo Alguma espada, alguma coisa assim Vocês sabem o que que é isso? Comenta aí Ovo de galinha Tem um galinha estátua? É, ó Sapatos de criança Uma trouxera Isso aqui é estranho, né? Essa estátua aqui Deixa eu filmar essa estátua aqui Aí galera, vocês sabem que aqui, ó Como é que tem a barra? Isso também é esse sapatinho, né, pai? É, ele morre também, gente É, o que que o pessoal fala aqui Tem choro à noite? Deve ser, sei lá Esse é o quarto, não é? É, não, chefe Esse baú da vovó É É Aqui galera, aqui pro jeito é um quarto também, ó Essa casa devia ser linda, hein? Ô, ali os morcegos Vai sair dele? Vai lá, não, talvez voar Isso estava tudo ponta cabeça Não, eu entrei e apavori Ah, pai, estou com medo Os morcegos Não, vai em cima, galera Se não tiver Olha aqui o banheirão, ó Tipo um box De Vai no outro Ó, os morcegos estavam aqui, galera Olha esse quarto aqui, ó Não, sai fora Não Não Quero que os morcegos voam em mim, não Não, vai lá, não Sai fora, pai Sai daqui Vamos embora É, sai daqui Galera, olha o tamanho dessa cozinha Azulejo na parede Nossa, deve ser a coisa mais linda Essa aqui antigamente Ó, chão vermelho Não sei se é piso que fala Ele piso vermelho, sabe? Envolta aqui do branquinho A piazona A vovó cozinhava, né? Cortana de madeira, boa E olha o mato que tem aqui Opa, vamos embora Ó, mostra pros seus esqueletos O que é aquela cadeira ali? Será que alguém sabe? Então, eu já perguntei Tem outra coisa que você Você falou pra mim Que é assustador aqui Eu achei ali dentro É mesmo? Você lembra que você contou Da lenda das crianças Sim, sim Uma cadeirinha de bebê E você vê os sapatos que tem ali? Não vi, vamos lá ver Dentro do baú tem uns sapatos também Tem uns sapatos lá, pessoal Tem um baú da dona Neves ali Do Chaves, viu? A gente vai ver Aí galera, ó Aqui tem um quartinho aqui O que foi pra quem? Nossa, eu não sabia A coisa que eu queria se tirar Nossa, olha que bonitinho, galera A gente sabia ali, ó Não sei se ainda tá ativo, né? Se o passarinho ainda vem aqui Isso aqui é a casa Casa por fora Olha que da hora Perto de um barranco a casa Nossa, que da hora Pazinha antiga Não, é inchada É inchadinha É pá Acho que tem um conhecimento Esse menino Conhecimento de agricultura Falou que é uma pá Fica pomba Olha o litrão de velho barreiro Aqui é um novo barreiro O que que tem? Uma nova Aí galera A casinha Vão entrar aqui dentro da casinha Vão entrar lá, pô Vem segurar Aí galera A casa Aí galera O que vocês acham? A gente comprou um detector de metal, né pô? Fazer uns vídeos nessas construções, né? Vai achar moeda, hein? Vai que não acha o anel de alguém aqui É, anel da princesa Olha que eu acho o arruelado mesmo Olha galera A televisãozinha Que da hora Nossa Da Philips Tem morcego aqui, pô? É Se tiver até escuro Eu não vi Não, não tô vendo morcego aí não Tem guaranazinho brama, pessoal Tá feito Não, não é Não, não sei que eu quero Segue a garrafinha Pra mostrar pro pessoal Tomar esse guaranazinho Guaranazinho brama Olha Esse é antigo, hein pô? Nossa Que da hora Aqui deveria ser alguma dispensa Alguma coisa Não, banheiro Olha o bagulho de sabonete Toalheiro É, banheiro Era banheiro Era mais alto, ó O chão Tem carro Você quer ver e saber Pra que esse pilão aqui De bater Bater Taca Nossa, alho O que que tem aí, pô? Fanta de 1900 Fanta cororoca Ai, que da hora Pra quem coleciona isso aqui Ah, eu acho que é antigo esse, hein É antigo, sim Quebraram Mas você sabe levantar Deixa a coca Sobre a fanta Não Diz que se a fanta quebrar A coca cola, né Galera, olha o tanto de litro Que tem aqui, ó Aqui, pelo jeito, era a cozinha, né Dá pra ver Isso aqui, pai, era pra ressecar a linguiça A carne, não era? Que pendurava aqui, galera Ó, uns pauzinhos Que eu não sei se deve ser ficando De armário Fogão grande Esse fogão Fogão bem grande Já viu, ó Não, ó, uma pia Foi Eita pia Olha aqui, galera Eu falei pra vocês Que a noite aqui Tem uns negócios estranhos Vocês veem que é verdade, ó A cadeirinha dessa criança Que morava aqui Lembra daquele sapatinho Ó, filtro de barro Que bagulho doido Olha o armarão, hein, pai Antigão, hein Na casa do voo tinha um desse, não tinha? Azul Esse é bem antigo Olha só sujeira aqui no chão Esse filtro de barro É delícia Pra tomar água engeladinha Ó, galera É estranho, né Essa cadeirinha aqui, ó No mapa Olha isso Se você chega aqui à noite E tem uma criança chorando aqui em cima, hein Eu corro Que eu não vejo amanhã, filho Sério, louco Ó, quando o Gilberto vê Não perdeu o sapato Olha, olha a gotinha aqui, ó Onde Judas perdeu as botas É aqui Olha o Gilberto É Igualzinho Olha o cara É, tá se matando de dar risada ali Olha o disco de vinil, ó Pedaço É Quando o Robert Carr fazia curva O que? Você jogaram aqueles dois ovos que estão dentro do barro Galinha Ah Então A gente foi ver se era ovo de verdade Jogou no chão Ele fez uma explosão É, é choco É choco? Tiro podre Não, tem outro Vamos ver se ele explode também Vamos Credo, mano Tá choco Eu tô achando que essa velha me andou com fogo Explosão bombada Explosão do ovo Olha Opa Espera aí A gente vai ver se o ovo esse é de verdade Ou se é ovo de mentira Você vai derrubar ele aí? Pode, né? Pode E se nasceu um pinto, vai Ah, se nasceu um pinto Eita, pega Oi Ovo de pólvora Que estranho Faz uns três anos que tá esse ovo aí Essa foi boa, hein? Essa foi da hora O outro foi mais barulhante Ovo de pólvora Eu não sei o que é isso aqui Isso aqui é uma imagem de japonesa Parece, né? Uma escultura japonesa Já deve ter um valor, hein, cara? Vamos iniciar Nossa, o que é estranho é esses sapatinhos mesmo Ah, tá com o pescoço do lado Semente louvador Isso dá a hora, hein? Ah, acho que ela tá brava, ó Tá brava, cara Ai, isso aqui é sério, né? Esse sapatinho quer dizer que era das crianças Morava aqui e aquela cadeirinha também Mostra aí, filho Galera, olha aí que bonitinho, ó Mesmo tempo macabro Aqui acho que é lixo, macabro Tem uma nota aqui Vamos ver se a gente acha a data dela Vamos Tem um chuveiro aqui pra levar Agora um banho Vamos ver essa nota aqui Vamos ver se tem alguma data Alguma coisa aqui Comércio limitado agropecuário de Garça 12 do 3 de 90 Oi, de 90? Pedro, pai de Oliveira Sítio Nossa Senhora de Fátima Minimum 30 anos, né? É, mínimo 30 aninhos, então Galzalho, galho, gatídeo, atum, gatídeo, galho Galatúcias, garra, garra lucro Não sei o que você esquece, não Você sabe que é lindo de ter isso? Pra que esse banquinho? Cara, eu tô achando que esse banquinho, cara É pra quem tem hemorroida Aí senta e não dá nada Você senta e não faz É, morreu e ela fica pra dentro, né? Não, assim Sem maldade, né? Você senta e fica livre Não, esse banquinho é pra fazer exame de cocô pro médico Fala com o potinho ali dentro Fala com o pato a fé, né? Você põe lá, hein? Tô fora Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa casa Se vocês querem que a gente venha aqui à noite Deixa bastante like e comenta aí abaixo Que a gente pode vir com a galera toda aqui Passar uma noite E vir filmar pra vocês E até o próximo vídeo Próxima aventura E bora pra próxima Falou, galera? Falou Valeu Fui Fui